Olá, doutores e doutoras! Rodrigo Alvarez por aqui. E hoje, neste vídeo, nós vamos comentar uma decisão do STJ, uma decisão bem interessante, que pode servir para os casos do seu escritório. Se esse vídeo aqui te ajudar, se inscreve aqui no canal, que é dedicado só à prática criminal. E também, se você puder, claro, compartilhe aí nos grupos de advogados que você está. Pega esse link aqui, manda lá nesses grupos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Bom, então vamos ao nosso caso de hoje aqui. É um HC número 583150. Se você precisar dessa decisão para usar, por exemplo, como um precedente e usar um distinguish, e se você não sabe o que é o distinguish, vou deixar aqui em cima, na verdade, desse lado aqui, um botãozinho que você aperta ali, e aí você pode ver um vídeo de eu explicando o que é esse distinguish, tá? Se você já sabe o que é isso, vamos continuar aqui. Você vai poder pegar, então, essa decisão aqui e utilizar nos seus casos como precedente para poder fazer o distinguish. Olha que bacana o nosso processo de hoje. O paciente, aqui no caso, o réu, ele é denunciado pelo artigo 33 caput, tá? Da lei de drogas. E o magistrado Acó, lá no primeiro grau, condenou esse réu, porém, com o encurso na pena do artigo 28, no uso, ele não condenou ele, no tráfico de drogas. A pena de medida educativa, de comparecimento a programa ou curso de prevenção de uso de endorpecentes. Então, até aqui, o processo estava muito bom para a defesa. Era o acusado de um crime de tráfico de drogas, foi desclassificado para o uso de drogas aqui, e aí, pelo prazo de cinco meses, comparecimento a este curso. Ocorre que o Ministério Público apelou e aí o tribunal reverteu a decisão para condenar esse paciente no crime de tráfico de drogas. E a pena foi de seis anos de reclusão. Então, no final, ele ficou com uma pena aqui de seis anos de reclusão em regime inicial fechado. E o mais interessante é esses dois detalhes que eu vou mostrar para você agora. Aqui, o tribunal expede o mandado de prisão. Está vendo? Ele mandou expedir o mandado de prisão. E antes aqui, foi expedido o alvará de soltura. O réu cumpriu o processo preso, chegou na sentença, entendeu-se que era o usuário, expediu o alvará de soltura para ele sair, porém, lá no recurso, expediu-se novamente o mandado de prisão por conta dessa condenação a seis anos de reclusão. Até aqui, nós temos o nosso caso de agora. A defesa, então, impetra esse habeas corpus contra essa decisão do tribunal. Já, a gente já está no tribunal. Por isso que foi direto para o STJ, porque quem é o órgão coator aqui é o tribunal. Então, já entrou com o habeas corpus direto no STJ. E o que ele disse? Diz que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que a condenação deve ser executada depois da formação do título judicial definitivo. Ou seja, temos que esperar o trânsito em julgado do processo como um todo, para aí sim começar a cumprir a pena. Afirma que são ausentes os requisitos e pressupostos para a decretação da prisão preventiva. E anota também que a Câmara deixou de atentar para a recomendação 62 do CNJ, que é aquela recomendação do coronavírus. E pediu eliminar aqui a concessão da liberdade até o trânsito em julgado da condenação, se houver um trânsito em julgado de condenação. Bom, aqui nós entramos agora no voto do ministro. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque este tema agora começa a ficar interessante. No caso, mesmo em juízo perfunctório, é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado, bem como a presença do Fundo Bono Iuris e do perículo em mora. Então, só por esse comecinho, você já vê que o ministro vai conceder a liminar aqui nesse HC. Elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. O STF reviu o anterior posicionamento e rejeitou a possibilidade de imediato início de cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias. Lembra daquela decisão do STF que fala que não pode mais ter aquela prisão automática logo depois da condenação em segunda instância? Foi justamente isso que o tribunal trouxe aqui, que o STJ trouxe aqui neste voto. Em que pese os recursos especial e extraordinário serem desprovidos de efeito suspensivo, a restrição da liberdade do réu antes do trânsito em julgado da condenação implica em violação ao princípio da não culpabilidade. E aí ele coloca aqui a decisão do STF, tá? A corte de origem determinou a expedição de mandado de prisão. No julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, o STF ressaltou que a decisão não implica na soltura imediata de todos aqueles que foram custodiados após o julgamento de segunda instância, sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Não é automática a liberação. Por isso que eu digo que você pode ter muito caso aí no seu escritório de réu que está nessa mesma situação. Porque não é porque eles deram essa decisão dizendo que depois da condenação em segundo grau, não pode prender que tem que soltar todo mundo. Você tem que olhar caso a caso. É isso que ele vai falar aqui embaixo. Restou consignado que a situação de cada encarcerado deveria ser analisada caso a caso, podendo ser mantida na hipótese de ter o acusado respondido para o preso a ação penal em razão da presença dos requisitos em sejadores da cautelar. O que o juiz está querendo dizer aqui, o ministro, é simplesmente o seguinte. Se tem os elementos durante o processo todo, ele pode continuar preso durante o recurso. E isso é uma prisão provisória. É simplesmente assim. Neste caso que a gente está analisando aqui dessa decisão, isso é muito curioso, porque ele fica preso durante todo o processo, ele é liberado com a sentença, e aí depois no recurso volta essa prisão dele. Mas perceba que em um determinado momento ele foi liberado. Por isso que essa decisão aqui, ela é tão interessante. No presente, o paciente foi condenado à medida educativa de comparecimento a programa ou curso de prevenção de entorpecentes, sendo-lhe concedida liberdade, tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão pelo Tribunal Estadual no julgamento da apelação. Como consignado, foram opostos a embargos de declaração pendentes de julgamento. Ademais, a custódia cautelar é medida que deve ser considerada exceção, só se justificando caso demonstrada sua real indispensabilidade para segurar a ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei. No caso concreto, a leitura do acordo impugnado tem que a fundamentação utilizada para justificar a custódia cautelar revela-se insuficiente e, em princípio, para a imposição da segregação antecipada, em razão da ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da cautela, considerando que foi concedida liberdade ao paciente. Ante exposto, defiro eliminar para segurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo da presente impetração ou o trânsito em julgado da condenação, o que ocorrer primeiro. Oficiência e autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau para adoção das medidas cabíveis. Bom, essa decisão aqui é do Joel aqui, do nosso ministro da STJ, e essa decisão é extremamente interessante se você tem um caso parecido com esse aqui. Esse é um caso de tráfico de drogas, mas que ele foi preso na decisão de segundo grau. Então, se você tem um réu preso numa decisão de segundo grau, você tem que olhar essa decisão, você tem que baixar ela e utilizar. E aí você pode comentar aqui nos comentários, se você tem um caso parecido com esse, deixa aqui embaixo nos comentários do YouTube para que eu possa saber se esse vídeo foi ou não útil para você aí, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Se você puder compartilhar esse vídeo aqui, eu achei essa decisão bem interessante, vou repetir o número dela, o habeas corpus 583 150. Se você achou interessante esse vídeo, curte, compartilha ele aí nos grupos de advogado que você pertence, tá bom? Um grande abraço!